Música A Rede Mobilizadores oferece oficina sobre agricultura urbana visando a grande produção alimentícia nos centros urbanos. A oficina será realizada do dia 19 a 23 de agosto no site www.mobilizadores.org.br A oficina tem apoio do Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil e Eletronuclear. Meu nome é Natália Roncador e esse foi mais um Informe UNB. Continue ligado na nossa programação.